E vem pra cá dançar na minha frente Rebola que a gente se entende E vem que a noite é nossa e até lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes o sol nascer E vem malandar de ti Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Tô com vinho malta É que você não me nega nada Hoje a festa é lá em casa Só eu e você Tá querendo minha boca Só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa E quem me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Hoje a festa é lá em casa Só eu e você Tá catata só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa E quem me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Olha o nome de merda Sua música é ponto com, faz mídia E aí meu parceiro assisto do com Quero suas relações Tem ouro cds Tutu cd, cabelo cd Black cd Eu tô 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 cd Pepe, 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 malanda Que tio, vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada E com vinho mal É que você não me nega nada Aqui sabe que eu já eu quero virar Hoje a festa é lá em casa Só eu e você Tá catata Só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa DJ me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Hoje a festa é lá em casa Só eu e você Tá catata Só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa DJ me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Olha o movimento Estira-lhe Isso aqui é meu promocional de verão E a loja que me veste é oficina 31 MDG Onotologia Ligue-se, carinho, e a câmera marquinha Você é meu forro do movimento Fumaria pura paixão Elton C. de Batura e Pé Para meu parceiro, hoje a gente é só Molde-se Se é um nego rico, forro do movimento Me segue lá no Instagram Arroba o Nego Rico Oficial Elton C. de Batura e Pé Vou sair da bebê Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus, vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô de sétima dose Perdido a oitava Sentido Pra ver se arranca um preço de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bater e acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô de sétima dose Perdido a oitava sem gelo Pra ver se arranca um preço de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar, mas ainda deixo de te amar Ainda tu, Barros! Aqui no Cariri eu tô com meu parceiro Eu tô com os meus parceiros, só que eu não vou ir Só que eu não vou ir, só que eu não vou ir Tira-me, é! A gente tá no mesmo barco, então é por tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love num modo silencioso É no sigilo que a gente faz das doze Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love num modo silencioso É no sigilo que a gente faz das doze Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love num modo silencioso É no sigilo que a gente faz das doze Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love num modo silencioso É no sigilo que a gente faz das doze Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love num modo silencioso É no sigilo que a gente faz das doze Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love num modo silencioso É no sigilo que a gente faz das doze Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Ah, 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 ah-ah É o que é um estudante da América Montando as, ah, 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 ah Olha o sucesso com caixa de praia aí, menino A sexta-feira chegou e eu afim de beber Papai ainda liberou a caça pra uma primeira Já fiz um grupo com a Lulinha, a Patrícia e com a Dola Tem mais de vinte e só selecionadas Acordei o paredão, vai ter muita pressão Vai ser o melhor fim de semana na galácia Quem vai, quem vai, vai ser bom demais Já tá liberada a caça de praia do papai Quem vai, quem vai, vai ser bom demais Já tá liberada a caça de praia do papai De dia é banho de mar, a noite é de piscina O uísque pros parceiros e vermelhinhos pra bichinha De dia é banho de mar, a noite é de piscina O uísque pros parceiros e vermelhinhos pra bichinha É só tibungo, tibungo, guti-gut, tchucutiu Tá sem as piratas e os mais malucos É só tibungo, tibungo, guti-gut, tchucutiu É só tibungo, tibungo, guti-gut, tchucutiu Tá sem as piratas e os mais malucos Toma, toma, toma do paredão Alapaga de pressão Só que eu nem morri fora do movimento Nazaré não vai, é meu cabreiro A sexta-feira chegou E eu afim de beber A Bahia ainda liberou A caça não afim ver Já fiz um grupo com a Brinha A Patrícia com a Paula Tem mais de vinte sós Melhor seu nada Se escolheu o paredão Vai ter muita pressão Vai ser o melhor fim desse ano Quem vai, quem vai Vai ser bom demais Já tá liberando a caça de praia Do papai Vai, quem vai Vai ser bom demais Já tá liberando a caça de praia Do papai Que dia é banho de mar A noite é de piscina Do uísque pros pasteiros E bebejinha pra bichinho Olha, que dia é banho de mar A noite é de piscina Do uísque pros pasteiros E bebejinha pra bichinho É só tibungu, tibungu Guti-guti, tchucu-tchucu Tibungu, tibungu Guti-guti, tchucu-tchucu Tibungu, tibungu Guti-guti, tchucu-tchucu As são as piadas mais maluco Tibungu, tibungu Guti-guti, tchucu-tchucu Tibungu, tibungu Guti-guti, tchucu-tchucu Tibungu, tibungu Guti-guti, tchucu-tchucu As são as piadas mais maluco Sua música é pronto com Assista, pronto com Compre o CD Saque a nova porra do movimento Estudia, Nier O CD do seu verão E aí, tantão Manitão, os pretos Mandando as mentais Logo de CD Toma, toma Toma do paredão Ela apaga de pressão Saque ao Nego Rico Forra do movimento Você é meu promocional de verão Meu Deus do meu pai Chegou o final de semana Tem malada Tromba tá de cara Logo com a mulherada Ficaram logo nervoso Sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer E você tem que aprender Chegou o final de semana Tem malada Toma tá de cara Logo com a mulherada Ficaram logo nervoso Sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer E você tem que aprender Quer uma doce de uísse E uma cerveja escovite Um baile night pra festinha Ela não vem cair Não passa a complicar Dessa menina Quem anda de carro novo E um cordão de prador Quer viver das tentações Mas isso é um movimento Pra tocar no paredão Oi, produções Suamusica.com Assis.com Quero só gravações É ovo Cidês Não passaram Júlio Cidês O tio a zero Tchau, gravações Chegou o final de semana Tem malada Tromba tá de cara Logo com a mulherada Ficaram logo nervoso Sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer E você tem que aprender Chegou o final de semana Tem malada Tromba tá de cara Logo com a mulherada Ficaram logo nervoso Sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer E você tem que aprender Quer uma doce de uísse E uma cerveja escovite Um baile night pra festinha Ela não vem cair Não passa a complicar Dessa menina Quer andar de carro novo E um cordão de prador Inter Quer viver na ostentação Inter Isso é o movimento Pra tocar no paridão Vai Só que é o Nego Rico Forró do movimento Não promocional de verão Segue o Nego Rico Ser feliz pra não custar caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã E mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Perdi o meu estado, já tô namorando Antes que você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Perdi o meu estado, já tô namorando Antes que você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tem um três estado civil Tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tem um três estado civil Toma, toma, toma no paredão A rapada de pressão Saqueando o rio, porra do movimento A loja que me veste é o vizinho 31 Cadê meu filho? Eu sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado Olha o próprio amigo, eu sou banadeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Foram que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Não ninguém quer pra não me incomodar Tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tem um três estado civil Tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tem um três estado civil Eu tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tem um três estado civil Tô casado e namorando solteiro, tô casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tem um texto de Estado Civil Suamusica.com, assiste o outro com, quero suas relações Averro e o cedeiro, como parceiro e algo do ar Bocadão e Gedeção, toca o movimento Eu sou brasileiro, eu tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado, eu sou casado Olha o problema, eu sou maravilhoso Quando saiu eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso, eu desligo o meu celular Fala o que deu na casa da mãe e que ela pode confirmar Coloco a aliança no bolso, eu desligo o meu celular Não ninguém quer pra não me incomodar Eu tô casado e namorando solteiro, tô casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tem um texto de Estado Civil Tô casado e namorando solteiro, tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim não me viu, tem um texto de Estado Civil Eu tô casado, namorando solteiro, tô casado, namorando solteiro Se pergunta por mim não me viu, é um grande estar civil Tô casado, namorando solteiro, tô casado, namorando solteiro Se pergunta por mim não me viu, eu tenho três estados civis P-P-P-P-P-P Matinho, Cedeiro E aí meu parceiro tudo Cedeiro Piauí, Cedeiro Carinho, Camila Marquinhos, NF, Supplements, Cânica, Nutrifix, Timorajor Perfumado é pura paixão LG, boa tarde Equipe do mar, pra ballar Etipa, NHL,ался o melodinho da gravidade Baralhashim, among Kelly Botou o bombom dela no paredão Deixou, tremeu, vai Atenção mulherada, bota a mãozinha na cabeça e desce até o chão ao som do movimento Toma, toma, toma do paredão, ela apaga a depressão O bumbum dessa negona, gostando a trilha sonora O bumbum da patricinha, também tá perdendo a linha Mas quando toca o pagodão, ela só se deu Aumenta o som que ela gosta, deixa na altura dela Só assim ela se empolga pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline, Isamela também vem Duelo dos taredões, rasga o polo, mira o cem Bota o bumbum dela no baridão Bota o bumbum dela no baridão Mexer é um tremor E ai meu parceiro André ACD Aumenta o som que ela gosta, deixa a altura dela Só assim ela se pode, eu pra chamar amiga dela Gabriela Jaqueline, Isabela também vem E do elo dos paretões, rasga o volume do 100 Vem Mexeu, tremeu Mexeu, agora desce Saquei o Nego Rico, forra do movimento, o som do seu verão Me segue lá no Instagram, arroba Nego Rico Oficial O nome do sucesso é Estilo Shake O nome do sucesso é Estilo Shake, o nome do sucesso é Estilo Shake, o bicho pegou Eu vou fazer estilo Shake, o som do seu verão Desce no coração e nas arábia cobra sobe aqui As novinhas desce, desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha, desce novinha, desce novinha dos olhinhos da copinha Toma, toma, toma no paredão, a lavada de pressão E ainda tu balsa, os grandes hits, saquei meu porra do movimento Eu tô um cedo e cedo, eu tô com as férias na zarada E não perdi o meu sapato, eu tô com a noite do shake e o bicho pegou A áudio só tá lícito, tudo toçando, com a foto do engano eu tô tocando E só nenhum dá no brilho pra montar Mas minhas férias acabou, tô de volta de novo Agora virou, manda, canta aí, eu quero ouvir, vai Eu vou fazer estilo shake, eu vou tirar onda No lugar da puta, o sol em menos a mão Eu vou fazer estilo shake, eu vou tirar onda Mãozinha na cabeça, amanhã até o chão, vai Se na zarabe a cobra sobre aqui a novinha Desce, desce novinha Desce novinha, desce novinha no solinho da cobrinha Desce novinha, desce novinha no solinho da cobrinha Desce novinha, desce novinha, desce novinha no solinho da cobrinha Sai que meu forro do movimento, cd do seu verão Assista no coro, soumusica.com Você é roupa, você tá com o coro, eu não me lembro de nós Toma, 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 seu movimento Aumento o paradigma Olha galope, 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 galope Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai do galope Galope, 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 galope Olha quica com a bunda, ela sobe, ela desce, vai, vai do galope Galope, 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 galope Sacou, nego, rico, porra do movimento, meu promocional de verão Toma, toma, toma no paredão, ela vai dar depressão Quando ela começa a dançar Quando ela começa a dançar, todo mundo para pra ver Sobe, sobe, desce devagar fazendo o bumbum tremper Corpinho bem sarado, um tremendo avião Essa mina se balança no som do meu paredão Vai! Vai na galope, 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 galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai no galope Galope, galope, ô pra galope, galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai no galope Galope, galope, ô galope, galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai no galope Galope, galope, ô pra galope, galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela vai no galope No piscina de item 1, MDG, odontologia, racista do bumbum Cerro, você desce, quero as gravações, atirem gravações, caverna, você desce Quando ela começa a dançar, todo mundo para pra Dança aqui, desce sem parar fazendo o bumbum tremper Corpinho bem sarado, um tremendo avião Essa mina se balançando, som do meu paredão Quando ela começa a dançar, todo mundo para Sobe, sobe, desce sem parar fazendo o bumbum tremendo Corpinho bem sarado, um tremendo avião Essa mina se balançando, som do meu paredão Ai! Vai na galope, 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 galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai no galope Galope, galope, galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai no galope Galope, galope, galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, ela mexe gostosa, ela vai no galope Galope, galope, galope Aqui com a bunda ela sobe, ela desce, vai, vai no galope Na baladeia, mozinho, amanhã cê me conhece Alô, acontece, alô, acontece, dorme com a princesinha e acorda com o chumeque Alô, acontece, alô, acontece Toma, toma, toma no paredão, na balada de pressão Saquei meu promocional de verão, nego rio, foda o movimento Quando eu te cheguei, na caseira mestre, eu já liguei pra ex Hoje vai dar merda Desce o lombo, que eu sei que tem peça Hoje tem caixa e amanhã tem aminécia Se eu chegar em seis, tem coisa na vida Se eu subir na mesa e se acupar na bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der pior, põe a roupa na bebida E na baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Alô, acontece, alô, acontece Dorme com a princesinha e acorda com o chumeque Alô, acontece, alô, acontece Para na cama da ex e põe com o plano GPS Alô, acontece, e na baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Alô, acontece, alô, acontece Dorme com a princesinha e acorda com o chumeque Alô, acontece, alô, acontece Para na cama da ex e põe com o plano GPS Alô, acontece Se eu chegar em seis, tem coisa na vida Desce o ponto, e a ser vida imprensa Hoje tem que achar se amanhã tem aminésia Se eu chegar em seis, tem coisa na vida Se eu subir na mesa, isso é culpa na bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der pior, põe a culpa na bebida Aqui no movimento Vai, subi, cante aí, vai Outra baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Alô, acontece, alô, acontece Dorme com a princesinha e acorda com o chumeque Alô, acontece, alô, acontece Para na cama da ex e põe com o plano GPS Isso acontece E na baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Alô, acontece, alô, acontece Dorme com a princesinha e acorda com o chumeque Alô, acontece, alô, acontece Para na cama da ex e põe com o plano GPS Isso acontece, isso acontece Agenda Produções Para meu parceiro, o dia sim Oi Produções Para meu parceiro, assisto do com Quero suas gravações André Cedis Olha o movimento Só que é meu CD do verão, hein papai Pira de costa e pina a ponta Ela joga o cabelo e pina a ponta Pira de costa e pina a ponta Ela joga o cabelo e pina a ponta Ela joga o cabelo e pina a ponta Кzendis Cedis Ela vira de coste, empina, ela joga o cabelo, empina, punta Tudo é limpe na bunda Carabino de costa e pina bunda Ela joga o cabelo e pina bunda Mãozinha no joelho, se ele vai Carabino de costa e pina bunda Ela joga o cabelo e pina bunda Mãozinha no joelho e pina bunda Se a safadinha faz tudo pra bunda, papai Só que é o nego recorra do movimento Vai, vai Cabrera da CEDESA Quero ter um desenho que passou, hein? Coisa da CEDESA, coisa da CEDESA Conhece a CEDESA Eu tô de volta na balada Pega isso de mal pra mim Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo vendi Solteiro, solteiro Toma, toma, toma Volta no paredão Volta fora da diversão Ser que eu digo Vivia preso, acorrentado, a minha vida só não se apadrado Animalzinho, domesticado, eu só saia no dia dos namorados Faz um belo dia, ela me deixou, na minha alegria, tudo melhor Eu tô de volta na banana, pedaço de mar pra mim Solteiro, solteiro, no meu anel de compromisso, eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro, de volta na banana, pedaço de mar Solteiro, 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 no meu anel de compromisso, eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro Churrasqueira, os cariri, academia, o meu fim, tem isso Solteiro, 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 eu botei no dedo mentir Eu vi preso, na minha vida só não se apadrado Animalzinho, domesticado, eu só saia no dia dos namorados Faz um belo dia, ela me deixou, na minha alegria, tudo melhorou Eu tô de volta na banana, pedaço de mar pra mim Eu solteiro, solteiro, meu anel de compromisso, eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro, eu tô de volta na banana, pedaço de mar Eu solteiro, solteiro, o meu anel de compromisso, eu botei no dedo mentir Soltei, soltei Toma, toma, toma no paredão A vaca é de pressão Vem aí, vem aí Só que é meu promocional liberar Já que eu decorri o forro do movimento Tem que ceder, tem que ceder Eu consigo ir lá Parabéns, eu consigo ir lá Se a moça do café não demorasse tanto Pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido Na calçada como aquele cara louco E ó que eu tenho sonho de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora O sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse ó Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora O sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso E ó que eu nem sou vaidoso Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Mandando as metade Mandando as metade E nem fumar maconha E nem fumar maconha É só presença o quê? Eu vou dar O seu sorriso me dá onda Você sentando mozão me deu onda Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama Negro rico te ama É, o pai te ama Olha o movimento Toma, toma Toma no paredão Tá na porta, tem tensão Assis, tudo bom Quero suas revisões Cabelo, CD Eu preciso de ter Meu peixamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Só presença o quê? Me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando mozão me deu onda Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama Negro rico te ama É, o pai te ama Negro rico te ama E aí meu parceiro O meu CDS O meu CDS O meu CDS O meu CDS Só que eu lembro Rico, roda o movimento MDG, odontologia Logo que me veste É o Piscina 81 Equipe, ouvir Perfumaria muita paixão Fora bebê, que a mãe tá complicada Para bebê, que a mãe tá complicada Melhor sozinho do que mal acompanhado É melhor sozinho do que mal acompanhado Ai, 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 vai derrubar Vai derrubar Toma, toma Toma no paredão Calabona, determinação E sai que eu devo ir Corro do movimento Entra de cabeça E meu relacionamento Confiei demais E acabei Foi machucado Agora eu tô de fé E se o amor eu dei um tempo Eu fio atualizado Sou trecho do liberador Agora tô pronto pra pá Eu leio minha sombra caseira Que a puxão não nasce, diz que essa segunda-feira Mudei teu melhorzinho, meu sentimento tá frio Minha gente tá lotada e o meu coração vazio E o que? Bora beber, que ama tá complicado Se bora beber, que ama tá complicado Melhor sozinho do que mal acompanhado É melhor sozinho do que mal acompanhado Bora beber, que ama tá complicado Se bora beber, que ama tá complicado É melhor sozinho do que mal acompanhado É melhor sozinho do que mal acompanhado Sei, 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 sei Já que eu pego o rio, porra do movimento Agora sim, esse aqui é o meu CD do verdade Eu entro de cabeça, eu tô no relacionamento Confiei demais e acabei, foi machucado Agora eu tô de fé, mas o apoio tem um tempo Eu vi o atualizado solteiro, estou liberado Agora tô pronto pra barra, eu lembro essa bagaceira Me apaixono nasce, diz que essa segunda-feira Mudei teu melhorzinho, meu sentimento tá frio Minha gente tá lotada e o meu coração vazio Bora beber, minha gente tá comحمida Eu disse mudei teu amor E se bora beber, minha mãe tá complicada É melhor sozinho do que mal acompanhado É melhor sozinho do que mal acompanhado Bora beber, minha mãe tá complicado Eu disse bora beber, minha mãe tá complicado Melhor sozinho do que mal acompanhado 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 Fica tranquilo que pra te esquecer não é bicho de sete cabeças Talvez daqui uma semana eu nem te conheça Eu não mendigo esmolado de amor, não quero nada pela metade O que não é meu por inteiro, eu nem sinto saudade Tá certo eu me dei por inteiro a você, mas a facilidade que eu tive pra te amar É a mesma que eu tenho pra te esquecer Tá pensando que eu vou morrer pibado por você, mas eu não vou tomar nenhuma dose Quer saber porquê? Já tô acostumado de cair, levanta, levanta a mão pra cima Faz o dedinho do não, dedinho do não, é que eu quero ver, vai Não, 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 nananina, não Não, 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 olha o tamanho da minha preocupação Não, 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 nananina, não Não, 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 olha o tamanho da minha preocupação Fica tranquilo que pra te esquecer não é bicho de sete cabeças Eu não vendo aqui uma semana, eu nem te conheço Eu não mendigo esmolado de amor, não quero nada pela metade O que não é meu por inteiro, eu nem sinto saudade Olha, dá certo eu me dei por inteiro a você, mas a facilidade que eu tive pra te amar É a mesma que eu tenho pra te esquecer Tá pensando que eu vou correr privado por você Mas eu não vou tomar nenhuma dose Quer saber por quê? Já tô acostumado a te cair, levantar E não vai ser você que vai me fazer chorar Não, 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 nananina, mina, não Não, 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 olha o tamanho da minha preocupação Não, 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 nananina, mina, não Não, 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 olha o tamanho da minha preocupação Júlio Serenço, Júlio Serenço, Quero Salvações Saquei meu forró do movimento, lanchonete, a grande família A loja que me veste, o que se noitenta e eu Júlio Serenço, Júlio Serenço, Júlio Serenço Esse é meu forró do movimento, o CD do seu melhor Júlio Serenço, Júlio Serenço, Júlio Serenço Sozinho na mesa de um bar Carente demais de atenção Com os olhos feios e lágrimas, garganta cega igual meu coração Respirei, disse eu, desce uma tostinha, põe uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçom desce, desce o par, falando que amor e carinho não tem no frigir do par Se não tem amor e carinho desce, cerveja e vinho, desce, desce, desce o aparelinho Desce, desce e desce champanhe no baldinho, que amor maintenant Se não tem amor e carinho desce, cerveja e vinho, desce, desce o aparelinho Desce, desce e desce champanhe no baldinho, vamos beber pra não chorar Sozinho na mesa de bar Carente demais de atenção E com os olhos feios e lá e mais Cagadas seguem igual no coração Respirei, desce Desce uma dose de amor E uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçomês desculpa Falando que amor e carinho Não tem um frisito bar Se não tem amor e carinho Desce, cerveja e vinho Desce, desce Desce uma amarelinha Desce, desce E desce champanhe no balde Que amor tá ruim de encontro Se não tem amor e carinho Desce cerveja e vinho Desce, desce Desce uma amarelinha Desce, desce E desce champanhe no balde Que amor tá ruim de encontro Se não tem amor e carinho, desce, cerveja e vinho Desce uma amarelinha, desce, desce E desce champanhe no baldinho, que a boca foi dito Se não tem amor e carinho, desce, cerveja e vinho Desce, desce, desce Desce uma amarelinha, desce, desce E desce champanhe no baldinho, vamos beber pra não chorar Saquei meu forrado, movimento, meu pronúncio, não viveram Mãe, Produções, segue lá o Negorico do Instagram Arroba o Negorico Oficial Sua música é bom, faz liga É meu parceiro, e arco do Alme Gereçam, que uma garganta que vai pro ponto Tchau, Mãe, Produções, conheçam, diversão, proceder Você é meu forrado, movimento, estira-me é Saquei meu promoção, liberal Vai Se para, tem vida própria, eu tive que reparar Porque ela desce quando o direito toca Trava e vai devagar Se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda, gostam, se acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz do malatum Esse bumbum faz do malatum Esse bumbum faz do malatum, 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 joga ele pro ar Gostou? Agora dança até o chão, viu? Isso aqui é meu forrado, movimento, pra tocar no seu paredão Toma, 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 toma no paredão A lapada de pressão Se para, tem vida própria, eu tive que reparar Ela desce quando o direito toca Ela desce quando o direito toca Trava e vai devagar Se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda, gostam, se acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz do malatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz do malatum, joga ele pro ar Olha o movimento Estilo BNR O E do CD, desperte o CD Seu movimento, o som do seu verão E aí, Gerson Maus Equipe Movimento Aí, eu sou o entor do barco Eu não posso me dar isso Vai, vai, vai Toma